No trabalho à distância, o controle sobre a jornada diária é substituído por metas a serem cumpridas. De acordo com o projeto de lei, não haverá o pagamento de horas extras, mas o trabalhador tem direito ao vale alimentação integral e a metade do vale transporte. O empregador só pode visitar o local de trabalho do empregado para a vistoria inicial e manutenção de equipamentos, em dias úteis e horário comercial. Além disso, o empregador não responde solidariamente por acidente de trabalho que aconteça fora do ambiente da empresa, a menos que a causa seja equipamento fornecido pela firma ou se o acidente tiver ocorrido durante percurso entre o local em que o trabalho é realizado e a sede da empresa.